E aí, fala rapaziada, como é que vocês estão, mano? Começando aqui mais um vídeo no canal e, cara, depois de tantos pedidos aí, né, mano? Desde o vídeo lá do eu matando o Cia Caspin, muita gente pediu pra eu fazer aquela fruta da Wolf aqui, ó, como vocês podem ver. E, bom, hoje eu decidi trazer essa fruta, né, rapaziada? Então, se tiver alguma outra fruta aí, cara, que vocês queiram que eu traga, só deixa aí nos comentários, tá ligado? Que eu também vou fazer. O Cody tá aqui comigo, né? Ele vai emprestar aí o barquinho dele, do Mihawk, o barquinho do Crea. Tá aqui atrás, ó, tá aqui atrás. Eu te escondei, eu te escondei, eu me dei a mão, eu me dei a mão. Aí, caraca, eu vou morrer pra água, pera, pera, pera. Calma aí, calma. Vem aqui, vem aqui pra trás, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Lá, dirige aí, dirige aí, pode vir. Dirige aí, mesmo. Tive que esconder aqui, que aqui, ó, o bagulho é perigoso, velho. E daí, mesmo? Vai logo, ué. O bagulho não tá indo. Então, bom, rapaziada, daqui a pouquinho eu volto aí, né? O canal do Cody também vai tá também aí na descrição, então, bora que bora. Então, tamo chegando aqui, rapaziada, na ilha, então, bora ver aqui. Eu acho que o Sim ainda tá de full life, tá, cara? Nossa, coisas lindas. Coisa, se eu morrer, tu vai ter que voltar, tá? Tô me junto aí. Não vou voltar, não. Até um outro dia. Fica aqui no barquinho aqui, ó, pra tu me ajudar aí, mano. Ah, é, tu afundou o barquinho quando tu saiu. Mentira. Não, voltou, voltou. Ele tinha afundado, ele tinha afundado mesmo. Mano, alguém me ajuda aqui. Quero, tô me batendo aqui, cara. Aqui é o safado que tá me batendo. É o Dragon, é o Dragon, é o Dragon. Tá fora da parte. Meu Deus, cara. Vem cá, cara. Eu vou morrer, cara. Para de nadar, moleque. Vem logo. Eu vou morrer, cara. Para de nadar. Que isso, cara? Eu tô sem vida, velho. Qual a cena e sempre? Eu não tenho. Eu tô com a Flame. Você não falou nada. Meu amigo, isso daqui vai dar ruim, cara. Depois eu pego, depois eu pego. Vai lá, vai lá. Ele já tá aqui. Eu vou dar aqui a de maluco, tá? Tamo junto aí. Foi bom te conhecer. Não, vai lá, vai lá. Eu vou junto contigo, junto contigo. Não consegui me transformar, mano. Eu vou morrer pra água, cara. Eu tô igual um noob. Pronto, pronto, pronto. Consegui, consegui, consegui bater. Peguei, peguei, peguei. Depois que pega aqui, já era, meu irmão. Como é que eu tô batendo? Rapaziada. Traz o barquinho pra cá, traz o barquinho pra cá. Ele tá olhando pra mim, ele tá olhando pra mim. Vem, 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 vem. Ah, mano, é muito lento aqui, né? É lento aqui. Tá ali, tá ali. E coijo, fica de guarda aí no guarda-caixão aí. Não, mas tu deixou o barco do lado dele, cara. Tô batendo, tô batendo aqui nele aqui, mano. Tá todo mundo vendo aí que eu sou brabo. Vai lá, vai lá, vai lá. A missão é que eu consegui ganhar pelo menos o XP, mano. Se você ganhar, a gente... Ele tá olhando pra mim. Nossa, perdi um pouquinho a vida. Deixa eu ativar aqui o Haki. Mano. Beleza, ele tá vindo pra mim, ele tá vindo pra mim. Ah, ele tá te focando, tá te focando. Vem, 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 vem. Ganha, 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 ganha. Não, 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 vem. Entra no barco, moleque. Já tô aqui já no barco. Pronto, ó, ó. Está... Ah! Aqui atrás, aqui atrás. É porque... Calma, calma, calma. Calma não, Bruno. Ele vai virar aqui, ele vai virar aqui, ele vai virar aqui. Caraca, moleque. O baralho na cauda dele, cara. O baralho na cauda, vai. O baralho não pegou, não. Vai, 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 cara. Vai, é? O baralho, moleque. Tu viu? Eu vi, eu vi. O baralho... Muito bom, velho. Ah, qual é? Você olhou pra mim, ó. Me deu o pé, me deu o pé. Me deu o pé, me deu o pé. Cara, como é o maluquinho de puta. Eu tô falando, cara. Bora, 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 bora. Bora com o link, isso é ele. Tô com quanto? Moleque, ele tá olhando pra gente. Filho, olha lá, 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 lá. Tá, 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 tá. Aqui, ó. Foi na gente esse, tá? Foi, foi, foi. Ele tá focando na gente. Eu fui, eu fui, eu fui. Eu fui, 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 fui. Deia de malucão, filho. Você já tá com 4 milhões e 500 de vida. Eita, malucão. Parou o barco aqui do lado. É nóis, é nóis. Moleque é bom. Calma aí, calma aí. Tira esse cara aí de dentro do meu barco aí, cara. Intruso. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Olha o drift, olha o drift, olha o drift. Já foi, já foi, já tá aqui mesmo. Caraca, o meu nóis de pato é muito bom. Vai atacar, vai atacar. Tomei, 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 mas tô bem. Desse jeito aí, você tá bem? Tô bem, não, tô bem, não. Calma aí, calma aí. Agora eu tô. Caraca. Pronto, 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 pronto. Tô escondido aqui dentro. Se ele me atacar, eu vou ter que só esconder. Olha, esse moleque da pata aí tá vaca. Ele não tá de cima o barco aí, ó. Vai ficar sem barco aí, sassalha ali, ó. Cara, eu acho que ele não tá fazendo isso aí de propósito. Ele tá atacando isso aqui no barco, cara. Vamos, dale. Rapaziada, fia de wolf, mano. Muito bom, cara. A cada ataque é uma emoção diferente, cara. Que eu tô sentindo, velho. Tem quem isso. Nossa, o cara foi... Quase que ele morreu aqui, ó, o amigo. Caraca, tu viu? Ele quis me acertar, filho, mas eu corri. Vai morrer pra água, cara. Me ajuda aqui, cara. A água tá me dando muito dano, cara. Que isso, cara? A água tá me dando muito dano, velho. Guarda, deixa esse maluco aí. Deixa esse maluco aí. Deixa esse maluco aí. Bora, 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 bora. Que não dá tempo. Nossa, chegamos, hein. Nossa, ele já tá com... Tá com um pouquinho, não, né? Já tá aqui batendo nele. Mó tempão aí. Vou largar aqui, tu pega o volante aí, hein. Vai, 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 vai. Correu, correu, correu. Dá ele, dá ele, dá ele, dá ele. Deixa eu virar aqui o Sanji. Vum, 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 vum. Eita. Vum, 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 vum. Eu saí do barco, cara. Caraca, bora. Vai, 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 vai. Tô dando, tô até acertando ele. Ele já tá me focando, cara. Eu mal cheguei. Nossa. Eu vou ficar aqui ainda. Tenho uma carta na manga. Boa sorte, então. Também eu posso ficar batendo aqui na cauda dele Pode, pode Bora, bora, bora Eita, o que foi isso? O que tu passou direto, cara? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Correu, correu Aqui atrás, nossa rapazela Tá muito bom, cara, matando isso daqui Nossa, usei o bagulho aqui na hora, tá? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eu fui, eu fui Nossa, bati aqui num dragon De wolf Morri esse dragon pra me focar Nossa Pô, vou morrer, calma aí, cara Eu tô parado, cara Dá um rolêzinho, dá um rolêzinho Dá um rolêzinho, dá um rolêzinho Dá um rolêzinho, olhazinho, olhazinho Dá um rolêzinho, tô só com 13 mil de vida Cadê ele? Morreu? Bora, 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 bora lá pra ilha Tu não pegou a espiral, mano? Não peguei, velho Muito dano, hein? Pô, de novo, essa covardia E aí? Te herdou, mano? E aí? Será que vai vir? Vai ser de wolf, mano Não vai vir migalhas, eu confio Me dá a foice aí Ah, velho Eita, um pegou ali a fruta lendária e tal E aí? E eu peguei essa daqui Opa, fênix É isso Então, bora voltar lá pra ilha inicial, mano Bom, mano, o vídeo foi esse, tá ligado? Tamo juntão aí O Koji também tá aqui, ó Cadê o Koji? Que tá aqui testando aqui O canal dele tá aí no último link da descrição Lembrando, se tiver alguma outra fruta, mano Que vocês queiram que eu faça Só deixa aí nos comentários aí Que eu vou tentar fazer, tá ligado? Então É nóis Até a próxima Valeu Fui Não, não, não Não, não